Dois carros se envolveram em um acidente, uma batida que aconteceu aqui no bairro Costa e Silva. Você tá vendo as imagens aí, ó, os bombeiros foram até o local pra atender a ocorrência. Batida que terminou com um dos veículos totalmente destruídos. A frente ali ficou um, olha, arrebentou com tudo. O outro também amassou bastante, mas olha, vou dizer pra você uma coisa. Que pancada que arrebentou com tudo. Era um carro de luxo, inclusive. Um dos motoristas teve ferimentos leves. Me dá a reportagem. O acidente aconteceu por volta das 8h20 da noite, entre o Mercedes e o veículo de uma empresa. Foi no cruzamento das ruas João Koneski e Dona Elza Maynest, no bairro Costa e Silva. A força da batida chamou a atenção dos moradores e de outros motoristas. Segundo informações, o motorista do carro de luxo teria avançado a preferencial e atingido o outro carro. Com a força da batida, os dois veículos seguiram em direção ao poste. A frente do carro de luxo ficou bastante destruída. Pelo chão, muitos pedaços de para-choque e lanternas. Os dois ibergas foram acionados, o que ajudou o motorista a não sofrer ferimentos graves. O motorista, que estava no veículo atingido pela Mercedes, recebeu atendimento no local e depois foi levado ao hospital. No local, uma das vítimas assinou o termo de recusa, sem ferimentos. E a segunda vítima, nós vamos conduzir a um hospital particular aqui da cidade, com fortes dores na região de tórax e abdômen. Mas está estável, vai ser conduzido lá no hospital para uma melhor avaliação médica. E que susto, né? Você vê o outro acabou passando pelo sinal vermelho. Obrigado.